Ela tem um gato especial Ninguém viu igual Eles nunca se dão mal Uma dupla radical Mas que menina Ela é super Tem meu feitiço A Sabrina Não é divertido Não é divertido Tudo te encantou Que alegria Mas que menina Ela é super Tem meu feitiço A Sabrina Mas que encanto De menina Sabrina Mas que encanto De menina Sabrina Mas que encanto De menina Ela é super Sabrina Chao Chope, 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 chope.